Você vai conhecer hoje um dos melhores aplicativos para você ganhar dinheiro 24 horas, tá? Só que detalhe, tem duas opções para você ganhar dinheiro nessa plataforma. Tem a opção de você ganhar renda extra e se contratar com centavos e tem a opção de você potencializar os seus resultados. Eu vou te mostrar as duas opções. Relaxa, você não vai precisar investir nada para ganhar dinheiro 24 horas nesse site, tá bom? Então, se permita conhecer, no final você tira as suas próprias conclusões. Só para você ter uma ideia, esse site já tem mais de três anos no mercado e isso significa que ele vem pagando gradualmente os seus usuários. Eu vou te mostrar que tem diversas formas de ganhar dinheiro nele e diversas fontes para você retirar a tua grana lá de dentro também, beleza? E confirmando mais uma vez e afirmando, você não precisa investir. Eu me chamo Vinícius Vieira e meu objetivo principal aqui nesse canal é te ensinar tudo o que eu sei, estratégias e métodos para ganhar dinheiro extra e também para viver da internet. Então, se você curte essa ideia, garanta ali, se certifica que você está inscrito nesse canal, deixa o teu like aqui, comenta inclusive de onde me assiste. Detalhe, a cada mil likes nos vídeos aqui do canal, eu entrego R$100 no Pix. A única coisa que você precisa fazer é estar inscrito, deixar o like, comentar muito, compartilhar esse vídeo e lógico, assistir até o final. Faz isso e corre para a minha tela. Galera, o site que eu vou te mostrar é esse que está na tela, o link dele está no comentário fixado e como sempre, você clicou no link do comentário fixado, você automaticamente é direcionado para o meu blog. Além de eu te mostrar em vídeo aqui, eu vou te entregar um passo, um artigo, passo a passo, escrito e o link vai estar lá no rodapé do artigo, beleza? Então, presta muita atenção. Essa plataforma, ela basicamente, ela tem como fontes de retirada o PayPal, é a que eu mais recomendo. Se você não tem uma conta, na descrição desse vídeo eu deixei um tutorial completo em vídeo te ensinando a criar uma conta na PayPal. É a minha preferida, a PayPal, quando não tem. A outra preferida minha é nos cartões, a Amazon ou até mesmo na Paia, beleza? Mas se tem PayPal, dê preferência para o PayPal, é muito mais simples. Aqui são os sites parceiros dessa plataforma, tá? Essa plataforma, o carro-chefe dela é pesquisas remuneradas e eu vou te mostrar que vale a pena essa plataforma de fato paga, tá? Aqui tem várias fontes de você ter renda na plataforma. Eu recomendo que você pesquise sobre a plataforma. Ela tem mais de 15 mil usuários. O chat, 24 horas, 7 dias por semana. Ela tem ofertas limitadas. Já pagou mais de 95 mil dólares. É claro que não é dinheiro fácil, você precisa, tá? Você precisa fazer o que a empresa pede para você ser pago por isso. É uma plataforma que você pode decidir ganhar renda extra e você pode decidir escalar. Eu vou te mostrar todas as funções. Aqui embaixo, ela mostra aqui que tem as principais redes sociais dela. Facebook, Telegram, Instagram, YouTube. E aqui também tem o Skype. Agora nós vamos fazer o cadastro, galera. Na plataforma, é lógico que eu recomendo você clicar aqui no canto superior direito. Eu recomendo que você tenha aí em mãos uma conta Gmail. Dê preferência para a conta Gmail. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, dê preferência que fica muito mais fácil a tua vida. Primeiro de tudo, você vai ver que aqui na cidade, no país, está Estados Unidos. Se você está no Brasil ou se você está em outro país, já muda aqui automaticamente para o país de origem, tá? Aonde você se encontra, melhor dizendo. Eu me encontro no Brasil. Preenchi Brasil aqui. Aí eu preencho o cadastro aqui. Todos os detalhes aqui em cima, tá? Nome de usuário, você coloca aí. Eu coloquei VINI01. Você coloca aí o seu nome. As iniciais do seu nome. Números ou hashtag. Ou arroba ou algo parecido. Até ele aceitar o usuário ali. Se não tiver disponível, você vai mudando até ele aceitar. Preencheu. Agora eu vou logar na minha conta juntamente com você. Ah, e só por desencargo de consciência. Caso você tenha dificuldade de encontrar aqui embaixo o vídeo tutorial te ensinando a criar uma conta Paypal, é só você vir no meu canal e digitar aqui, ó, Vinícius Vieira Paypal e clicar em pesquisar. Automaticamente vai aparecer um vídeo aqui de 2021 e vai aparecer outros vídeos também aqui, ó, te ensinando a criar uma conta Paypal, tá? Ou você pode colocar Vinícius Vieira Paypal, ó. E aqui vai aparecer outros vídeos aqui te ensinando a criar uma conta do absoluto zero, tá? Bom, ó, eu coloquei Vinícius Vieira Paypal 2023 e apareceu aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó, criar uma conta Paypal no Pix. Esse vídeo aqui é meu, onde eu te ensino passo a passo a criar essa conta, beleza? Mas o link vai estar aqui na descrição pra você. E antes que eu me esqueça, eu já vou te entregar logo esse bônus, ó. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui assim que terminar esse. Assista primeiro esse vídeo. Depois você vem aqui e assiste esse vídeo, Método Secreto Garantido, pra você ter uma renda de 3.915, 15, todos os meses, de fato, no piloto automático. Eu ensino um método pouco conhecido, pouquíssimas pessoas estão usando e eu ensino aqui, ó. De fato, um método que eu já validei, galera. Inclusive, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Voltando aqui pra tela, aí nós vamos aqui, ó. Já fiz o cadastro, o nome da plataforma é esse aqui, ó. O Pedito Tax, tá? Ou Pedito Tax, seja lá a pronúncia que você queira pronunciar. Talvez seja essa a pronúncia correta. Esse site aqui, galera, você pode ver que aqui, ó, é a galera que já está usando a plataforma. A maioria deles deu cinco estrela. A maioria deles, tá? Se você atualizar a plataforma, vai aparecendo aqui o feedback da galera e tudo mais, tá? Detalhe, um anúncio que a plataforma dá aqui, ó. Não use nenhum truque pra contornar e preencher automaticamente a pesquisa. Ou seja, qualquer tipo de bot, não use, tá, galera? Senão você vai ser banido da plataforma. Não crie várias contas. Verificamos cada conta e se parecer suspeito, baniremos todas as contas. Não preencher respostas inúteis, inúteis na pesquisa. Então, é importante que você saiba disso, tá bom? Aí, rolando aqui, galera, você vai ter aqui, ó, as pesquisas, as ofertas, as regras pra você responder. Como converter os seus pontos em dinheiro. E aqui tem um botão de retirada, tá? Aqui você vai ver, ó, pesquisas dos Estados Unidos, da Índia. Eu recomendo, galera, que você use mais as pesquisas aqui do Brasil, tá? Mas, se você quiser arriscar, caso você não saiba o idioma do país, você usa o Google Tradutor. Entendeu? Isso aqui são pontos, tá bom? Ó, aqui mostra o roteador de pesquisas diárias. O que tem disponível pra você. Quantos pontos é por cada pesquisa. E aqui tem o botão de você clicar pra começar. Aqui são alguns dos principais parceiros dessa plataforma, tá bom? Inclusive, vai ter oportunidades pra você assistir vídeos. Não é basicamente somente pesquisa. Talvez você não goste de pesquisas, entendeu? E aí, você vai rolando e vai lendo aqui as informações. Aqui embaixo tem perguntas frequentes, ó. Caso você tenha alguma dúvida, mostra aqui a visão geral do site. Termos de uso, política de privacidade. Ah, e antes que eu me esqueça. Caso você queira, Vinícius, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Eu não quero só ganhar dinheiro realizando pesquisas. Eu não quero somente ganhar renda extra. Então, pra te ajudar nesse sentido, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo que eu deixei pra você. No primeiro link da descrição. É um método validado, galera. E tem muitas pessoas, inclusive eu, usando pra, de fato, literalmente imprimir dinheiro no celular. Imprimir dinheiro no bom sentido que eu falo. É na forma de você deixar ele automatizado pra colocar dinheiro no teu bolso de forma automática. Enquanto você talvez até realize pesquisa aqui nesse site que eu tô te apresentando. Beleza? Mas antes de você tomar qualquer decisão, clique no primeiro link abaixo, na descrição desse vídeo. Assista a videoaula. Veja provas de pagamento. Entenda como funciona. E no final você toma a sua decisão. Fechou? Então faz isso, porque são pouquíssimas vagas. Não tem vaga pra todos. Agora vamos voltar aqui pro site, onde eu vou terminar de explicar pra você todos os detalhes, inclusive como sacar. Galera, dá uma olhada aqui em cima. Logado na sua conta, você tem todas as ofertas. Você tem aqui, ó, paredes de oferta e códigos promocionais. Clica nessa todas as ofertas. Aqui vai aparecer pra você. Nesse momento não tem nenhuma disponível, tá? Aí você pode definir aqui, ó, procuras por categoria. Por exemplo, pesquisas limitadas. Vamos clicar aqui e vai liberar, ó, liberou aqui pra mim cinco pesquisas, ó. Aí eu clico em cima e respondo, ó, quantos pontos, ó, 50 pontos, 650 pontos, 90 pontos, 45 pontos, 50 pontos. Aí você tem paredes de ofertas. Clicou aqui? Aí você vai, ó, ganhe com ofertas. Aí você vai clicar em cima de qualquer uma delas aqui pra você ganhar com ofertas dessas empresas parceiras, tá? Aqui é códigos de oferta, não vou me atentar a esse ponto que você tá começando na plataforma. Aí você deve estar se perguntando, Vinícius, qual é a outra forma de eu ganhar dinheiro? E a forma que eu mais recomendo é a forma de você indicar pessoas. É obrigado indicar pra ganhar? Não, não é obrigado. Mas quando você usa a indicação, você sai na frente de 99%. Então você clica aqui, minhas recomendações, e aí você vai colocar o nome de usuário aqui e recomendar. Você ganha 10% dos ganhos dele e você ganha 20% aqui em tudo que ele ganha das pessoas que ele indicou também. Não é que ele vai ganhar ou você vai ganhar sobre as pessoas, a plataforma que vai te dar um incentivo, a Page Talks, tá? Aí você clica aqui, ó, eu quero o link de referência, você clica aqui em cima, e aí você pega o seu link de referência, tá aqui, ó. Esse é o link, esse é o meu link de referência, copia. Muito bem, você já entendeu? Aí você vai compartilhar, eu recomendo que você compartilhe no Facebook, galera. E vai lá em grupos de ganhar dinheiro, renda online, renda extra, vaga de emprego. Só que você vai responder o comentário das pessoas que comentaram nesse post, entendeu? Vai no grupo, vai onde tem mais comentários, no post que tem mais comentário, e responde com o teu link de convite ali, o comentário dessas pessoas. Porque você vai estar atingindo o verdadeiro público-alvo de ganhar dinheiro. Você não vai estar sendo uma pessoa invasiva ou chata, porque você vai estar ajudando aquela pessoa a resolver um problema. Porque se ele está num grupo de ganhar dinheiro, ou de vaga de emprego, ou renda online, comentando em um post, é porque ele quer ganhar dinheiro. Ele está ali, então significa que você vai estar resolvendo o problema dele. Aqui você vai clicar em meu dinheiro, você vai ver o seu saldo em pontos, você vai converter os pontos, você vai poder retirar o dinheiro, saldo da conta, histórico de pontos, e também o histórico de caixa. Retirar o dinheiro, você clica aqui, e aqui vai mostrar as empresas disponíveis para você sacá-lo. O mínimo nessa empresa aqui é 5 dólares, galera, na Amazon 3.50 dólares, está vendo como é fácil de você resgatar? O Paypal, o mínimo, ali o mínimo de retirada é 2 dólares, está vendo aqui? 2 dólares você já consegue sacar no Paypal. Eu recomendo fortemente que você use o Paypal, beleza? Aqui em Minha Contas você vai ter acesso à sua conta, editar a sua conta, caixa de entrada. Aqui nesse ponto aqui, eu não recomendo que esse aqui ele fale para você doar o teu dinheiro, caso você queira. Não é que você quer ganhar, como é que você vai doar, né? Para doar, deixa para as empresas maiores mesmo. Galera, você viu aqui, é a oportunidade gigantesca para você começar a ganhar dinheiro aqui. Você já começa com 10 pontos na plataforma. Agora, eu vou te dar mais um bônus. Além desse método aqui de ganhar dinheiro no Pinterest, que é uma rede social muito conhecida, mas muito pouco usada para ganhar dinheiro, e lá você tem um mar de oportunidades, um mar azul de verdade para ganhar dinheiro. Eu vou deixar para você esse bônus aqui, que é um método comprovado de você ganhar dinheiro digitando no Google. Galera, é um site americano que chegou realmente para solucionar o problema da humanidade. Mas é claro, não é dinheiro mágico, não é um botão mágico. Você vai aprender um método de poder trabalhar de onde você estiver usando o seu computador ou o seu celular. Então, como bônus, eu te deixo esses dois vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like nesse vídeo, comentar bastante. Lembra dos 100 reais a cada mil likes, você pode ser o ganhador. E se esse vídeo te ajudou mesmo, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando essas pessoas e automaticamente a mim. Um forte abraço.